Eu acho, estou apaixonado do Fernando. Está apaixonado do Fernando. Estou sim. Com quem será, com quem será, com quem será que a Wandinha vai casar? Aí está bom, eu vou lá. Aí quem será que minha amiga vai ver? Fernando. Oi, Wandinha. Quer namorar comigo? É claro. Aí está apaixonado por você. Eu te amo. Eu também te amo. Então gostam, história, tchau, galera, tchau.